Vítor Pinto já não pega num cigarro há 15 anos. Mas se não tivesse deixado de fumar, desde essa altura até agora, teria perdido 8.500 euros ao consumir 5 cigarros por dia. São contas como esta que estão a ser feitas no Norte Shopping no âmbito da campanha Fuma ou Perdeu, promovida pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia para assinalar o Dia Mundial Sem Tabaco. Vale mesmo a pena deixar de fumar, faz muito mal à carteira e faz mal à saúde. Vítor fumava cerca de um maço e meio por dia e parece que perderia muito dinheiro. É que, segundo cálculos feitos para a campanha, se fumar 10 cigarros diariamente, perde 54,25 euros por mês, mais de 600 euros num ano e mais de 6.300 euros em 10 anos. Já se fumar 20 cigarros por dia, que correspondem a um maço, tem que desembolsar 108,50 euros por mês, cerca de 1.270 euros anualmente e mais de 12.500 euros numa década. O que nós fazemos quando queremos ajudar os fumadores a deixar de fumar é, além de lhes pedir para fazerem a conta do que poupam, por exemplo, que destinem o dinheiro que poupam para comprar qualquer coisa ou para investir em qualquer coisa, que os compense da dificuldade que vão ter em deixar de fumar. Ao deixar de fumar, poupa de imediato, mas também poupa mais tarde no tratamento de doenças respiratórias. Os custos no tratamento dessas doenças andam à volta dos 490 milhões de euros. O tabaco está relacionado com as doenças mais mortais, como o cancro do pulmão, as doenças cardiovasculares e a doença pulmonar obstrutiva crónica. Deixar de fumar é daquelas medidas em saúde mais custo-efetivo, ou seja, em que o retorno, não só para a saúde individual do fumador que deixa de fumar, mas para a saúde e para a diminuição dos custos em geral em saúde, é realmente das medidas que mais compensam. Durante a ação da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Vítor Pinto ainda teve a oportunidade de fazer uma espirometria, em que constatou que tem uns bons pulmões, para além de ter, certamente, mais dinheiro no bolso. A espirometria é a forma de objetivar, por assim dizer, a função pulmonar. É a forma de diagnosticar a doença pulmonar obstrutiva crónica. E o que é a doença pulmonar obstrutiva crónica? É a obstrução que se mede com a realização deste exame, ou seja, a dificuldade que o ar tem em passar nos brônquios e que, na maior parte das vezes, é a consequência do fumo de tabaco. Deixar de fumar é difícil, pensam muitos. O primeiro passo é convencer-se a si próprio. A forma mais fácil de deixar de fumar é, primeiro, realmente estar, a pessoa querer muito estar motivada e perceber porque é que para ela é útil, porque é que para ela traz benefícios deixar de fumar. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia diz que a ajuda de fármacos e o acompanhamento médico complementam os primeiros passos para ganhar saúde e até dinheiro.